Agora chegou o momento da brincadeira de imitar os animais. Olha só que bacana! A Niara, pessoal, ela adora imitar os animais preferidos dela. Olha só, na ficha 8, vocês vão encontrar os animais preferidos da Niara. O sapo, a girafa, o leão e o cachorro. Como que o sapo faz? Eu quero ver todo mundo imitando o sapinho, a girafa, o leão e o cachorrinho em casa. Quem quiser imitar outros animais preferidos, podem também. No final do livro, no material complementar, vocês vão encontrar os adesivos da Niara imitando os animais preferidos dela. Olha só! E vocês irão colar nos espaços abaixo de cada animal. Tá combinado? Boa brincadeira! Tchau! Tchau!